Para você que se liga na tela da TV que mostra você uma excelente noite, estamos começando mais uma edição do JR23. Gratidão pela sua companhia nesse feriadão prolongado, né? E aí, tá fazendo o quê? Tá descansando, tá se divertindo ou está aí, é claro, de boa, também acompanhando. Muita gente trabalhando, né? Também, é claro, igual todos nós aqui no estúdio do JR23 para levar a informação para você que nos acompanha. Vamos lá com as informações, e infelizmente sobre acidente de trânsito, nós falamos muito sobre isso aqui na cidade. Essas são imagens, né? Não de acidentes que aconteceram agora, foram esse ano, né? Alguns aí nos últimos meses e isso retrata, porque Franca registrou, só para você ter uma ideia, mais de 300 acidentes de janeiro a abril desse ano. O problema do acidente, é claro que ele gera uma série de consequências. Muitos casos acabam com vítimas fatais, mas tem aqueles casos também que deixam pessoas com sequelas, né? Sequelas graves. Muitas vezes, aí, sequelas para a vida toda. Então, é um dos assuntos que a gente fala, são imagens tristes, né? Que a gente relembra para você aqui no JR23, contextualizando com essa estatística lamentável que a cidade tem de acidente de trânsito, não só no perímetro urbano, mas também nas rodovias. Além desse, outros assuntos também. Vamos falar sobre a nova fase da campanha de vacinação contra a Covid-19. Franca, inclusive, também já iniciou essa campanha de vacinação contra a Covid. A gente fala quais são os públicos, né? Prioritários para essa vacinação. E no Mundo da Bola tem informações porque o Palmeiras entra em campo. Aliás, já está em campo na noite desta quinta-feira pela Libertadores da América, um jogo diferente que marca a despedida de um dos grandes ídolos jovem e já ídolo do Verdão e que vai agora buscar voos mais altos. Estamos falando de Hendrick. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre esse assunto também no JR23. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Muito obrigado pela sua companhia, audiência qualificada aqui na tela da TV, que mostra você. de tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro. É hoje referência muito além da região. Retomou indústria, saúde e educação. Olhou pro lado, viu como evoluiu de tanta inovação, modernidade. Está prestes a fazer duzentos anos de idade. Essa é a nossa franca. Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia. Em áreas estratégicas, pro estado e pro país. Tem qualidade de vida e é mais segura pra se viver. Essa é a nossa franca. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação. Notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com o seu interesse. www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Cicred Valor Sustentável está completando trinta e cinco anos em dois mil e vinte e quatro. E vai comemorar sorteando prêmios incríveis pra você. Três Fiat Toro e duas RAM dois mil e quinhentos. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Cicred tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site cicred.com.br barra promoção barra valor premiado e participe. Gratidão pela sua audiência. Feriadão prolongado. Muita gente descansando. Outras mantêm a rotina trabalhando. E tem aquelas pessoas também que preferem aproveitar para viajar. Falamos sobre isso ontem, né? Muita gente pegando a estrada. Aliás, muita gente saindo hoje também ainda pra curtir aí esse feriadão prolongado. Mas agora o assunto é sério e um dos problemas graves que a cidade tem e que há necessidade de medidas pra serem tomadas pra evitar e tirar a cidade franca desse topo do ranking, né? De acidente de trânsito, né? De cidade violenta no trânsito. Mas os dados não são nada favoráveis no começo desse ano. A gente vai colocar algumas das imagens, né? Dos acidentes registrados aí nos últimos meses. Mas de janeiro a abril de 2024, a cidade de Franca registrou um aumento preocupante dos acidentes de trânsito com vítimas. Foram 332 ocorrências nesse período. Um aumento de 44% com os 230 acidentes registrados no mesmo intervalo do ano passado. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública. O número de homicídios culposos por acidente de trânsito também subiu em 2024. Nos primeiros quatro meses do ano, 11 pessoas perderam a vida em acidentes de trânsito. Enquanto no ano passado foram nove mortes de acordo aí com o balanço da Secretaria de Segurança Pública. É importante destacar que o crime de lesão corporal ou homicídio culposo no trânsito, ele ocorre quando alguém sem intenção causa ferimentos ou a morte de outra pessoa por negligência, imprudência ou inexperiência na condução de veículo. Ainda conforme o Código de Trânsito Brasileiro, causar lesão corporal culposa no trânsito pode resultar em uma pena de seis meses a dois anos de prisão, além da suspensão ou proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir. O aumento expressivo no número de acidentes, a gente já falou sobre isso, você está vendo algumas imagens, né, que são realmente impressionantes, imagens que nós já mostramos aqui no JRE 23, mas como saiu aí esse dado, essa estatística, triste estatística também, a gente, é claro, repercute esse assunto no JRE 23, afinal de contas, há necessidade de medidas rigorosas, campanhas de conscientização para transformar o trânsito da cidade mais seguro. Eu costumo dizer, né, que falta solidariedade. O Paulo Francano, de uma forma geral, na área de ação social, ele é muito solidário, mas no trânsito, meu amigo, minha amiga, é algo realmente assustador. As pessoas querem, né, passar na frente uma das outras, acha que ao estar ali atrás de um volante ou pilotando uma moto, ele é mais importante que todo mundo. E é claro, todo mundo quer chegar no seu destino. Desatenção, imprudência, falta de atenção, todos esses são alguns dos motivos. Aliás, a gente falando sobre esse assunto também, pode colocar a próxima imagem, porque hoje, né, dia 30 de maio, cerrando, o mês de maio Amarelo. Inclusive, para encerrar essas atividades, alunos da EMEB, professora Rita de Cássia Calixto Xavier, no Jardim Policano, realizaram uma atividade prática na quadra da escola ontem, né, para testar aí os conhecimentos sobre o trânsito, né, que foram apresentados em sala de aula. O maio amarelo é o mês dedicado à conceitização para redução de acidentes. O movimento internacional é marcado por ações que objetivam orientar a sociedade sobre o alto índice de mortes. Associado a esse trabalho que é feito nas escolas em Franca, tem também outras ações. Só para você ter uma ideia, em três anos foram instaladas mais de 7 mil placas, novas placas. Nos últimos dias, foram instalados dois conjuntos de semáforos. Um no cruzamento da rua General Osório com a José de Alencar, no bairro da estação, e o outro na Paulo VI, cruzamento com a rua Maria Martins de Araújo, no Jardim Lima. Aliás, muito próximo aqui de onde é o estúdio, né, da TV Franca, de onde nós apresentamos o JR23. Pode voltar para cá, mas é aquilo que eu digo, né, não adianta nada ter ali a placa escrito pare e a pessoa não para. Não adianta nada ter ali aquela faixa que foi criada reservada para motociclista, que eles param, né, à frente do veículo e tem ali, pela sua agilidade no próprio veículo, na condução da moto, de saírem, né, um pouco mais à frente. Mas tem gente que para em cima daquela área que é reservada ao motociclista. Tem gente que para em cima da faixa de pedestre. Então tem uma série de situações que precisam realmente ser em revistas, senão Franca, infelizmente, vai continuar figurando nesse ranking triste. Mais de 332 acidentes em quatro meses. 11 pessoas morreram nesse ano de 2024 em Franca. São números preocupantes. Falamos também sobre um outro assunto ligado à área da segurança pública, que é o uso daquelas câmeras corporais pelos policiais militares. O governo anunciou algumas regras de quando e como elas devem ser usadas. Olha, a portaria estabelece 16 situações em que as câmeras corporais devem estar obrigatoriamente ligadas, né? Eu cito algumas no atendimento de ocorrências, em operações de buscas, manifestações, cumprimentos de ordens de prisão, escoltas, nas interações com custodiados nas prisões e no patrulhamento preventivo. A norma vale para todas as forças policiais, sejam elas federais, estaduais, distritais ou municipais, e deve ser dada prioridade para o acionamento automático, com o registro de todo o turno de serviço do policial. A câmera poderá ser desligada ocasionalmente nos horários de pausas e intervalos também dos profissionais e os estados têm autonomia para se organizarem. No entanto, aqueles que decidirem usar recursos federais deverão se adequar a essas normas. Atualmente, as câmeras são utilizadas nos estados da Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e ainda em Santa Catarina e está sendo utilizada em fase de testes pela Força Nacional e pela Polícia Rodoviária Federal. E no próximo bloco, o assunto é saúde, vacinação. Franca também já aderiu à nova campanha de vacinas contra a Covid-19. Até já! Mas hoje corre mais ligeira ainda, essa é a nossa franca. De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro, é hoje referência muito além da região. Retomou indústria, saúde e educação. Olhou pro lado, viu como evoluiu, de tanta inovação modernidade. Está prestes a fazer duzentos anos de idade. Essa é a nossa franca. Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia, em áreas estratégicas pro Estado e pro país. Tem qualidade de vida e é mais segura pra se viver. Essa é a nossa franca. Música 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 Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com o seu interesse. www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Sicred Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 e vai comemorar sorteando prêmios incríveis pra você. Três Fiat Toro e duas RAM 2500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Sicred tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site sicred.com.br barra promoção barra valor premiado e participe. Estamos de volta aqui no JR23 com todas as informações e agora é hora de falar de saúde. Pra você que nos acompanha praticamente quase todos os dias falamos sobre assuntos relacionados à área da saúde. Campanha de vacinação. Mais uma foi iniciada aqui em Franca. A Secretaria de Saúde vem convocando a população para a nova campanha de vacinação contra a Covid-19. A iniciativa introduz a vacina atualizada, que agora inclui a proteção contra a variante Omicron XBB.1.5. Os grupos prioritários para essa campanha são crianças de seis meses menores de cinco anos, gestantes, puéperas até 45 dias, idosos com 60 anos ou mais, professores, pessoas com doenças crônicas e também permanentes, caminhoneiros, profissionais das forças de segurança, trabalhadores do transporte e coletivo rodoviário, entre outros. A vacinação está disponível em todas as unidades básicas de saúde e nos núcleos da estratégia de saúde da família. Lembrando que o atendimento nas unidades básicas é das oito da manhã às sete da noite e nos postos saúde da família das dez ao meio-dia, da uma às quatro da tarde. Ainda lembrando que, de acordo com os últimos dados, Franca já vacinou desde o início de todas as campanhas, lá durante até a pandemia, quando começou a vacinação, foram aplicadas 955.348 doses de vacinas contra a Covid-19 desde o início das campanhas. Então, é importante, porque tem gente que acha que a Covid sumiu, evaporou, desapareceu. Não, a doença, ela continua existindo e a vacinação, ela vai continuar sendo feita. Aliás, não só Franca, mas a vacina, a nova vacina contra a Covid-19 também vem sendo aplicada em várias cidades do Brasil. Joga na tela, vamos ver. A campanha do Ministério da Saúde é feita com a versão mais atualizada da vacina contra a Covid, aquela que protege contra a variante XBB 1.5, que é a mais transmissível neste momento. O primeiro lote começou a ser distribuído aos estados na primeira quinzena de maio e os estados têm autonomia para começar a aplicação a qualquer momento. Aqui no Rio de Janeiro, a Secretaria Estadual de Saúde já começou a distribuir cerca de 46 mil doses aos 92 municípios. Na capital, a vacinação começa amanhã com os idosos que têm mais de 85 anos. A gente lembra que só este ano já são aproximadamente 600 mil casos de Covid em todo o Brasil e cerca de 3.500 mortes. É importante manter a atualização da caderneta de vacinação, não só essa, mas as demais vacinas também. 7 horas e 18 minutos, o JR23 continua também acompanhando toda a situação relacionada às enchentes no sul do Brasil. A recuperação das cidades no sul vai demorar muitos anos. Veja só. Há um mês, as fortes chuvas deixaram os primeiros mortos e começaram a causar estragos na região central do Rio Grande do Sul. Rapidamente, a água começou a subir em várias cidades do estado. Os números mais recentes divulgados pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul indicam 169 mortos, mais de 800 feridos e 44 desaparecidos. Além disso, 471 municípios gaúchos foram afetados, mais de 90% do total. Atualmente, mais de 40 mil pessoas estão em abrigos e mais de 580 mil estão desalojadas. No total, 2,3 milhões de pessoas foram afetadas. As autoridades não conseguem estimar o valor total dos prejuízos, mas calculam que serão necessários vários meses ou até mesmo um ano inteiro para reconstruir as áreas afetadas. Nos últimos dias, a Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul mostrou preocupação com o aumento de doenças transmitidas pela água. Já são pelo menos cinco mortes confirmadas por leptospirose e outras nove são suspeitas. Mas a tragédia também despertou uma onda de solidariedade em todo o Brasil. Voluntários se reuniram para resgatar pessoas e animais em áreas alagadas e doações foram enviadas de todo o país. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados descreveu a situação na semana passada como muito preocupante e alertou para a necessidade de ajudar a população a se preparar e se recuperar diante das mudanças climáticas. Caso contrário, os que perderam as casas correm o risco de se tornarem deslocados. O pior desastre climático já registrado no Rio Grande do Sul é associado ao aquecimento global. Ambientalistas afirmam que as enchentes foram agravadas pelo desmatamento, em grande parte impulsionado pelo cultivo de soja. De acordo com o MapBiomas, que usa imagens de satélite para rastrear o desmatamento, o Rio Grande do Sul perdeu 22% de sua vegetação nativa de 1985 a 2022. Intervalo rápido e já já a gente está de volta com as informações do Mundo da Bola. Até já! Música Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas Para o estado e para o país Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver Essa é a nossa Franca Música Música Uma nova opção Dinâmico e diversificado Uma multiplataforma em serviço da informação Notícias, entretenimento e variedade O que você precisa saber para começar o dia Na velocidade do tempo A informação que vai de encontro com seu interesse www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração Uma história de valor merece uma comemoração à altura A cooperativa Cicred Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 E vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você 3 Fiat Toro e 2 RAM 2500 Promoção valor premiado Ter conta no Cicred tem valor e pode dar prêmios Consulte o regulamento no site Cicred.com.br Barra promoção Barra valor premiado E participe Estamos de volta no JR23 Libertadores da América em destaque Aliás, o torcedor do Palmeiras Que está presente no Allianz Parque Tem dois motivos Para vibrar a mais Nessa partida que está em andamento Palmeiras recebendo a equipe Do San Lorenzo Coloca as imagens Porque a equipe do Verdão Fez aí todo o trabalho Durante a semana E quais são os dois motivos? O primeiro Porque se o Palmeiras vencer O San Lorenzo Pode aí terminar Em primeiro lugar E isso é muito importante Na competição Na Libertadores E o segundo É a despedida De um jovem Que virou ídolo E agora Vai deixar o Verdão Que é o Hendrick Falando nele Um outro jovem Também aí Uma das grandes promessas Do Palmeiras Luiz Guilherme Fala sobre essa Relação de amizade Com o Hendrick Que vai embora É um cara que Eu tenho amizade Já tem sete anos Já E quando eu cheguei Ele foi um dos primeiros caras Que me deu todo o suporte Também Me deu todo o carinho Pelo Não só comigo Como com meus pais Também Então Agradecer ele pela amizade Então aproveitar cada momento Vou estar na torcida por ele Sabe que vai estar realizando Um grande sonho Não só dele Mas também da família Então Estar na torcida por ele Espero que Ele possa ter Sucesso ao longo da carreira dele Que eu vou estar sempre na torcida E mais uma vez Só agradecer pela amizade dele Que Como eu falei Quando eu cheguei no Palmeiras Quando eu cheguei no profissional Ele Me deu todo o suporte Então Todo o sucesso do mundo Para ele Está se preparando muito bem Para chegar preparado No jogo contra o São Lourenço A gente viu a dificuldade Que é Jogar contra eles A gente teve O primeiro jogo Que a gente jogou A gente conseguiu empate E a gente sabe Da nossa força dentro de casa Então a gente espera O apoio da torcida Do começo até o fim Para nos apoiar Para a gente Conseguir sair com os três pontos E a classificação Zeral Que é o mais importante É isso aí Boa sorte ao jovem Hendrick Que vai aí Depois dessa partida Defender as cores da seleção brasileira Foi convocado pelo Dorival E depois vai direto Para o Real Matri Nós temos também Nesse ano de 2024 As Olimpíadas de Paris Que começam no dia 26 de julho E o Brasil Já tem um desfalque importante E o motivo Dope O Brasil perdeu Uma grande estrela Para as Olimpíadas de Paris Este ano A unidade de integridade Do atletismo Anunciou nesta terça-feira Que Tiago Braz Campeão olímpico No salto com vara Em Rio 2016 E bronze em 2021 Foi suspenso Por 16 meses Por doping O exame do atleta Apresentou O resultado positivo Para a hostarina Que ele diz Ter consumido Em suplementos alimentares Tiago recorreu Da decisão Na corte arbitral Do esporte O brasileiro Foi suspenso provisoriamente No dia 28 de junho De 2023 Depois de um teste positivo Quase um mês antes Ele não poderá competir Até 27 de novembro De 2024 Já que o período Da suspensão provisória Conta para a confirmação Dos 16 meses Isso significa Que Tiago Braz Não competirá mais este ano Mas poderá voltar Para a temporada de 2025 E participar do Mundial de Tóquio A unidade de integridade Do atletismo Explicou que a hostarina É um produto Geralmente utilizado Para aumentar a massa muscular Nos últimos anos Tiago Braz Se tornou um dos principais Nomes do salto com vara No mundo Especialmente pelo título Olímpico Nos Jogos do Rio E o CSF Franca Basquete Inicia a briga Pelo título do NBB No próximo sábado Contra o Flamengo Lá no Rio de Janeiro Lucas Dias Um dos grandes destaques Nas semifinais Falou sobre a dificuldade Para chegar à decisão E fala também Sobre a sua vontade Permanente Sempre de vencer A série inteira Foi uma equipe muito dura O Minas merece Todos os parabéns Pela temporada É uma equipe muito dura De ser batida Ele joga muito físico Ele exigiu muito da gente Taticamente Fisicamente Mentalmente Sobre o jogo A gente fez uma grande partida Acho que desde o começo Eu falei no Bestiário Que a gente não ia desistir Nenhuma bola Que a torcida Ia estar presente aqui hoje No menos se a gente sair Do quinto jogo Que gol foi Dos outros dos campeonatos Então A gente tinha que doer Doeu no quarto jogo Que aconteceu aqui Então agora descansar Vamos para mais uma final A gente merece Não que o Minas não merecia Mas a gente batalhou Para caramba Desculpa a palavra Mas a gente trabalhou Bastante para conquistar Uma vaga na final Cara Igual eu falei As pessoas algumas vezes Não entendem o que é o Lucas Dias As pessoas acham que O Lucas Dias é só vir aqui Na quadra E jogar E perder Tanto faz Eu não sou assim Eu não estou aqui Em Franca à toa Eu faço parte aqui da cidade Tudo que eu for jogar Eu gosto de ganhar E quando acabou o jogo Eu saí uma decisão Muito ruim De não ter feito Uma grande partida Em termos de aproveitamento Mas mesmo assim No quarto jogo Eu não desisti Eu sentei ali Porque eu fiquei pensando Tudo na minha família A gente passa todos os dias E eu me senti muito Incomodado assim Comigo Eu sou um cara competitivo Até o extremo Para ganhar de mim Tem que lutar bastante E a pessoa que ganha Eu dou os parabéns Porque eu vou lutar Até o final E essa cidade aqui Não merece Eu toda vez que entrar na quadra Eu vou dar 110% Eu sou o capitão do time Não é só aqui em casa Eu sou na minha casa também E eu tive que ter uma promessa Para o meu irmão De não desistir Que eu ia falar para ele Que acabou lá Que ele ia estar no meu jogo Da final Ele é minha esposa Então isso aqui é para eles Boa, Alô Cássio Boa sorte para a equipe Do César e Franca Na decisão contra o Flamengo Pelo NBB Final de programa Amanhã tem mais E a gente se encontra No JA23 Bom restinho aí de feriado Basta olhar para o lado Ao longe ou no horizonte Para ver e sentir Que Franca cresceu um monte De tão importante Virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu Seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência Muito além da região Retomou indústria Saúde e educação Olhou para o lado Viu como evoluiu De tanta inovação Modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida E cheia de tecnologia Em áreas estratégicas O Estado E do país Tem qualidade de vida E é mais segura Para se viver Essa é a nossa Franca Música 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 Uma nova opção, dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com o seu interesse. www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Sicrede Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 e vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. Três Fiat Toro e duas RAM 2500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Sicrede tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site sicrede.com.br barra promoção barra valor premiado e participe. Música 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 Música